e de fato a vida cristã é envolvida por decisões a cada momento nós estamos decidindo algo se nós queremos o céu nós temos que tomar decisões agora eu queria ler um último texto com vocês nessa noite e eu queria que você abrisse sua bíblia em Marcos capítulo 16, verso 16 porque são palavras do próprio Jesus Cristo e eu queria que você lesse comigo estas palavras Marcos capítulo 16, verso 16 Jesus diz assim claramente para mim e para você quem crer e for batizado será salvo você quer ser salvo? existem condições a serem preenchidas Cristo apresentou duas muito claras primeiro, você tem que crer crer em que? crer que Jesus é o Salvador crer que Ele me perdoa que Ele me aceita que Ele me redime que Ele me justifica acreditar que Jesus pode me salvar segundo, eu tenho que ser batizado o batismo é uma doutrina neotestamentária no antigo testamento não havia batismos só no novo e essa cerimônia cristã foi instituída com João Batista e ela tornou-se uma condição uma salvação é uma condição sine qua non? não em que momento eu posso ser salvo sem ser batizado? eu creio que dois momentos primeiro deles quando eu não tenho conhecimento da doutrina do batismo se eu não aprendi que eu precisava ser batizado Deus não vai me cobrar isso essa é a primeira primeira possibilidade segundo se eu não tive a oportunidade e quer ver um exemplo claro de alguém que na Bíblia não teve a oportunidade? o ladrão na cruz quando ele creu em Jesus ele já estava na cruz e ele não podia descer de lá para ser batizado e ele foi salvo sem ser batizado por quê? porque ele não teve a oportunidade eu recebi agora à tarde uma mensagem no meu celular participou conosco no Bíblia Fácil alguns meses atrás um amigo nosso um participante no programa ele tomou sua decisão pelo batismo e disse pastor eu vou agora fazer alguns acertos e eu quero que o senhor me batize eu disse pois não faça os acertos ele acabou de entrar em coma e agora pastor se a decisão estava tomada no coração Deus pode salvá-lo sem o batismo porque a decisão havia sido tomada ele esperava só a data de sair uns papéis mas se ele não tivesse tomado a decisão eu tenho que dizer para você que não há esperança de salvação porque se eu disser para você que há eu estou mentindo para você quer ser salvo você tem que crer em Jesus e você tem que ser batizado amém